A CIDADE NO BRASIL Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormir com a minha blusa de ti e acordar mais linda Já disse que você mexia no peito e na língua Ô fé, transamos por toda minha casa Quarto, banheiro e minha sala Grava, mas não posta nada Olha o site de fofoca O ato com meu nome não para Eu ligo pro que esse povo faz Tudo isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Não importa a hora ela vem Não me abandone a minha de raça Fica mais tempo comigo Do que na sua própria casa Desde madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo Água na boca quando eu vejo seu copo no... Na minha cama Aria o do nada Não tô me reconhecendo, não Não tô me reconhecendo, não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo, não tô me reconhecendo Oi!